Mais do que um país Que é uma família ou geração Mais do que um passado Que é uma história ou tradição Tu pertences a ti Não és de ninguém Mais do que um patrão Que é uma rotina ou profissão Mais do que um partido Que é uma equipa ou religião Tu pertences a ti Não és de ninguém E de selvagem E para ti serás alguém Nesta viagem Não és de selvagem Não é de ninguém Quando alguém nasce Nasce selvagem Não é de ninguém Não é de ninguém Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Amém. Amém. Amém.